E sobre o habeas corpus concedido ao governador do Amazonas, Wilson Lima, a gente conversa agora com a advogada Fabiana Barroso. Bom dia, Fabiana. Seja bem-vinda novamente ao Jornal. Bom dia, muito obrigada. A gente também está junto com o Diogo Schelp para esse debate sobre essa decisão tão importante, né, que acabou sacudindo a CPI da pandemia, Mari. Sem dúvida, William. Fabiana, a gente gostaria de começar com uma pergunta direcionada a você para falar sobre essa prerrogativa, né, que a Rosa Weber acabou dando, né, no caso do Wilson Lima e talvez o governador Wilson Lima, que talvez vai acabar se arrastando para os demais governadores também que estão aí na pauta do Senado para serem ouvidos. Você acredita que esse habeas corpus, ele pode ser repercutido em outros casos de outros governadores seguindo o mesmo modelo do Wilson Lima? Perfeito, eu acredito sim. Ela deu em sede de liminar, foi uma liminar concedida, ela estendeu uma interpretação que existe de que investigado, ele não é obrigado, comparado à coerção, né, de fazer, de participar de um ato desse de investigação. E aí ela compara isso e como nós sabemos também, então ela deu um direito porque ele já é investigado em duas ações que está em curso pela Polícia Federal. Uma pela Operação Sangria, se eu não me engano, e mais uma outra. E do mesmo modo, o procurador, o PGR Augusto Aras, ele enviou a informação de governadores como de São Paulo, do Amazonas também, de outros estados, dizendo também que eles estão sendo investigados, ou seja, alguns dos nomes mais esperados aí para serem ouvidos onde há indícios de desvio de recursos públicos para cuidado da pandemia, a gente já vê que então provavelmente vai se estender, eles vão pedir sim, né, muito provavelmente que eles não vão aproveitar essa decisão da Rosa Weber para poder se estender e também eles não irem à CPI. Então a gente vê uma grande perda aí da CPI, um grande objetivo, que seria para apurar as coisas e deixar as coisas um pouco mais transparentes. No entanto, a Polícia Federal está em curso com essas outras investigações, então, que a gente vê uma perda na CPI. Mas isso não significa que deixará de ser investigado pelas vias comuns. Aí a gente já tem como exemplo aqui o próprio governador do estado do Rio de Janeiro. Então... Foi até bom você falar no governador do Rio de Janeiro, eu queria fazer uma provocação para o Shelp, porque o que a gente está observando no caso específico do governador do Rio de Janeiro? Ele tenta o tempo inteiro provar a sua inocência. E é claro que a participação, Shelp, na CPI da Covid é um palanque importante para ele defender a sua inocência. Esse é um que provavelmente não vai recorrer, não vai ao tribunal pedir a sua exclusão, a exclusão do seu depoimento. É, no caso do ex-governador Wilson Witzel, ele já perdeu o cargo, já está fora do comando do estado do Rio de Janeiro e tenta provar a sua inocência, como você bem falou. Então, ele teria ali na CPI um palanque para apresentar a sua versão. Lembrando que o Wilson Witzel, inclusive, vem dando entrevistas para tentar apresentar a sua versão dos fatos, mostrar que é injustiçado, inocente nas acusações que são feitas a ele. Agora, em relação a outros governadores, sim, há uma preocupação de não se expor aos questionamentos da CPI. Lembrando que, obviamente, seria a oportunidade dos senadores governistas de assumir o papel mais inquisidor. Inquisitor, por exemplo, que atualmente eles não têm tido muita chance de assumir, porque muitas das pessoas que estão depondo são membros do governo e a postura deles acaba sendo a de levantar a bola para eles se defenderem, digamos assim. Seria uma inversão de papéis ali dentro da CPI que, sem a presença dos governadores, acaba não ocorrendo de tal forma. Fabiana, o senador Omar Aziz falou no começo da sessão que ele pretende entrar com apelo ao habeas corpus emitido pelo STF. Você acredita que vai ser concedido? Então, como eu falei, o HC foi dado uma liminar, não foi ainda enfrentado o mérito, que seria realmente o STF em se julgar. Acho que não cabe nem somente a ministra Rosa Weber fazer essa decisão monocraticamente, enfrentando o mérito de que se governadores podem ir ou não, se viola ou não o princípio jurisdicional da autonomia federativa estadual. Mas, eu entendo que não vai ser uma boa discussão, mas, provavelmente, não será revertido mesmo. Eu acho que isso vai ser mantido. Mas, assim, o STF realmente tem feito algumas decisões um pouco que nos surpreende. Então, só aguardando. Mas, pelo que eu ouvi também alguns falarem ali, eles já não contam mesmo com essa inversão. Então, ao que me parece, como disse aqui meu companheiro hoje de bancada, eu vejo que, realmente, tudo que a gente está acompanhando, que seria a chance, então, dessa inversão dos governistas perguntarem como é que foi aplicada as verbas federais nos governos e, por consequência, nos municípios, na CPI, provavelmente a gente não vai ter isso. Então, aos governistas cabe somente ali uma defesa, como eles estão fazendo mesmo, e o inverso, os outros que estão como inquisidores, eu também vejo assim, até fugindo um pouco do papel, porque nem na justiça a gente vê, talvez, o tom que eles utilizam ali. E isso tem se tornado, para nós, os brasileiros, que estão acompanhando até um choque de realidade, porque a gente vê que, nessa função de inquisidores, é melhor eles deixarem com a justiça. A justiça trabalha melhor. Agora, a gente já percebeu, pelo menos, eu não sei se você, Chapo, mas todos esses requerimentos que estão sendo votados pela CPI, eles já foram discutidos antes pelos senadores. E existe o que a gente espera, o que a gente tem observado, de um grande acordo. Olha, vamos quebrar o sigilo telefônico de XYZ. Vamos convocar XYZ. A Fabiana está até fazendo... É isso, é um grande acordo, né, Fabiana e Chalp? Sim, Travassos, é exatamente isso. Inclusive, a gente se surpreende, porque quando eles também votaram ali, para o comparecimento dos governadores, já havia, pela assessoria jurídica da própria CPI, se havia essa possibilidade, se eles poderiam convocar os governadores. Então, eles ficaram na dúvida, na discussão. E, mesmo assim, foram ouvidos ali, a parte de assessoria jurídica, e se entenderam que poderiam, que é o mérito que eu estou falando, né? Porque se trata de verba federal utilizada pelos estados, e não violaria a autonomia federativa estadual. E aí, então, a gente entende que, embora haja esse acordo, né, de vamos aprovar esse requerimento ou aquele requerimento, porque ali a gente tem pessoas, embora com o da base governista muito menor, né, os senadores, mas existe sim. E aí, a realidade acaba se provando outra, porque até pegou muito de surpresa a concessão dessa liminar em sede de HC pela ministra Rosa Weber. Schelp, qual a sua opinião? Pois é, eu acredito que, claro, existe esse acordo, né, como a gente já comentou aqui em outras ocasiões, mas eles, nos bastidores, acabam cedendo um pouco, enfim, para algum interesse dos senadores governistas, por exemplo, para que não apareça tanto uma coisa persecutória, né? Agora, essa questão dos requerimentos de quebra de sigilo telefônico e telemático, né, até agora, o G7, o grupo dos senadores de oposição, independentes, deixaram de lado a quebra de sigilo bancário, por enquanto, né, e isso agora é um ponto de grande discussão aí na CPI, porque, obviamente, é isso que dá materialidade aos possíveis, aos supostos crimes que estão sendo investigados, ou responsabilidades, ou negligências que estão sendo investigados nessa CPI, porque as pessoas que seriam alvo dessas quebras de sigilo são o Eduardo Pazuello, por exemplo, a Mayra Pinheiro, Felipe Martins, que é assessor da presidência, o Luciano Dias Azevedo, que foi um médico aí, apontado como membro desse gabinete, que assessorava paralelamente o presidente Jair Bolsonaro, e o que a CPI tem demonstrado, e isso não se fala tanto por enquanto, mas vai começar a aparecer mais daqui para frente, são outros documentos que a CPI já está recebendo, né, que foram pedidos, e que indicam, e que comprovam esses fatos que eles estão investigando. Por exemplo, a CPI tem à sua disposição já um pacote de correspondências secretas do Itamaraty, mostrando que a OMS ofereceu 86 milhões de doses de vacina pelo consórcio COVAX Facility em meados do ano passado, mas o governo preferiu só a metade disso, né, isso está documentado em telegrama do Itamaraty, então tem toda a sequência de negociações, as orientações dadas pelo Itamaraty, a Embaixada, a representação do Brasil lá em Genebra, mostrando que o Brasil queria ganhar tempo, e esse ganhar tempo significava evitar a compra de mais vacinas, né, isso é muito grave. Também tem um documento do governo mostrando que a Secretaria de Comunicação gastou em campanhas de vacinação só 6,2% do que gastou, por exemplo, com tratamento precoce, com propaganda de tratamento precoce. Então, esses documentos dão materialidade a esses fatos que estão sendo investigados. E sobre essa materialidade, eu queria provocar você, Fabiano, você como profissional de direito, porque quando a gente fala em quebra de sigilo telefônico, escuta telefônica, eu me imagino vendo um filme de Hollywood sentado numa poltrona comendo pipoca, porque na prática, para você conseguir uma autorização dessa, você precisa de um argumento muito forte, não só para a quebra do sigilo telefônico, como para a escuta. Será que a gente vai conseguir? Será que a CPI tem esse argumento? Ou isso é apenas uma forma de pressionar, dizendo, olha, eu vou quebrar, eu vou conseguir? É uma pressão que eles estão fazendo. É perfeito, Travassos. É exatamente assim que funciona. Não é tão simples. Existe, realmente, você tem que comprovar a robustez dessas provas, há indícios, se realmente existe a necessidade de quebra de sigilo telefônico e principalmente bancário, e aí é o que eu digo, né? A Polícia Federal, ela está caminhando também nesse sentido, investigando alguns governadores também, e eles mesmos ali no curso do processo da persecução penal, eles vão pedir isso. O que a gente vê, em se tratando do governo federal, pela narrativa da própria CPI, que nos dá a impressão, não estou colocando aqui ainda em dúvida, né, supostamente, que existe sim um relatório já pronto, que eles estão cumprindo isso. Já existe a intenção, eles verbalizaram em alguns momentos da CPI, a intenção de criminalizar ou um pré-julgamento, o que eles assumindo ali a postura de, como se fossem juízes, que é assim que é considerado os membros de uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, então, esse inquérito eles assumem a função de juízes, eles estão já pré-julgando. Então, essa quebra, tudo isso que está sendo solicitado, é para cumprir a narrativa que eles mesmos já montaram. Então, é como se fosse um filme de Hollywood, porque a gente já sabe o final da história, a gente está vendo como que vai se desenrolar, para que se cumpra esse final de história esperado pelos senadores que estão tentando somente incluir o governo federal em péssima gestão de recursos públicos, que eu particularmente acredito que não foi essa questão, e deixar agora de incluir onde deveria realmente ser investigado, que é nas pontas. Então, seriam os municípios e os governos estaduais que eles ficaram com recurso e a gente sabe que não foram aplicados como deveria. A gente está vivendo isso, então, a ausência de hospitais, a ausência de leitos, a ausência de um monte de coisa e também, como já foi provado aí, indícios fortes também no Amazonas, como respiradores, comprados de formas equivocadas, no estado de São Paulo a mesma coisa. Então, assim, a gente vê, o brasileiro tem a noção da realidade, do dia a dia, a ausência de todos os recursos, quem sofre é a população, e eles ali, como casa do povo, deveriam representar os nossos interesses, isso está servindo de palanque político, seja para defender, atacar o governo federal, os governos estaduais e etc. E a população só esperava que os recursos fossem bem empregados, porque até o que o meu colega aqui também mencionou, se houve ou não essa demora de compra de vacinas, etc., é preciso saber que existe um planejamento pelo Ministério da Economia que não tem soltado de forma nenhuma uma forma de gastar esse dinheiro de verba pública de forma que depois possa vir criminalizado por crime de responsabilidade, ele teve muito cuidado. Então, eu sei também que a figura do Paulo Guedes, ele sempre teve essa preocupação de não fazer mau uso também de dinheiro público e nem se comprometer a fazer algo que depois ele não teria recursos. Então, a gente vê esse cuidado nesse governo, que é importante, porque o Brasil já sofreu muito com isso e depois nos causa endividamento, que aí é um outro problema, consequência de uma pandemia. Sim, nos microfones da Jovem Pan, Fabiana Barroso, advogada, obrigado pela participação, tenha um ótimo dia, Fabiana. Obrigada. 11 horas, 3 minutos.